Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a praia de Ofeiro está inserida no Parque Natural do Litoral Norte? Este parque estende-se ao longo de 16 quilómetros de costa, entre a foz do Rio Neiva e a zona sul da Apulia, no concelho de Exposente. É constituído por praias fluviais e marítimas, dunas, pinhal, carvalhal e zonas agrícolas. A praia de Ofil, uma das mais conhecidas do norte por Portugal, também pertence à área do parque. E tu, sabias da existência deste parque? ... ... ... ... ... ... Obrigado.